Deixe-me ser convencida Todos sabem qual é teu velho modo de vida És uma perfeita artista, eu vencer Também fui do trapézio até salto mortal No arame jadeiro Deixe-me ser convencida Todos sabem qual é teu velho modo de vida És uma perfeita artista, eu vencer Também fui do trapézio até salto mortal No arame jadeiro E no picadeiro dessa vida Serei um domador Serás a fera partida Conheço muito bem a probacia Por isso não faço fé Em amor e amor De parcer Amém 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 Que no picadero dessa vida Serei o donador Serás a feira a partir Conheço muito bem a croacia Por isso não faço fé Em amor, em amor De parceria Uma medalha e um ganho